Muita gente, a gente tem que fazer eleições, eleições é de 1 e 2, a gente tem que cuidar da cidade, o prefeito está focado nisso, a gente está focado agora, governar a cidade, resolver os seus problemas, e apoiar o outro, a gente não é, isso é importante, a gente consolidar uma democracia no Recife. O senhor esteve ao lado de João Paulo, né, por diversos anos, agora a gente tem que sair do partido, né, Humberto Corte, senador, falou ainda pouco, que chegou a conversar com João Paulo diversas vezes, fez esse apelo, e com o senhor, ele chegou a conversar também, fazer um apelo para que acabasse com isso? Ah, olha, nós já fizemos um pacto, um partido, você sabe que eu não falo mais sobre isso faz tempo, né, eu dito que o companheiro João Paulo é um companheiro importante, e a gente está aberto sempre para conversar, tem diferença na política, que resolve criar o governo, porque é parte, a gente está aberto para isso, então isso eu já manifestei para perto, né, e o país de vida está repetido, aquilo que eu já vi no sistema há muito tempo. Mas será uma grande perda para o partido, e para o professor João Paulo, vamos falar sobre o bote, o professor João Paulo, vou desconfiar o que eu já tenho, é que ele sair ao partido, o que eu não acredito. Eu não acredito, mas aí a gente vai discutir, então, que isso é aborrente a todos. Mas por enquanto a gente está trabalhando para que o partido continue contando com todos os companheiros do partido. E o piloto, o senhor André de Jacque, ele não vai sair do partido? Não, não, só o piloto, o senhor é o dia, eu desejo que ele continue, já seria o piloto, a cultura do que o presidente está mais dentro do governo, agora, essa decisão é para ele, e eu como companheiro de partido, eu continuo desejando, e esse partido não estou feito nem acredito, eu estou de marado. A hora do PT, o futuro político dele não é, Deus a boa. Não, aí eu estou, não vou com a minha passada, não é, não é, não é.